Esta é uma máquina sincronizadora que serve para fazer o trabalho de animação, assim como de montagem de filme em 16 milímetros. Aqui é a leitura da imagem que sai ampliada aqui a este tamanho. E estas três partes são três bandas magnéticas que o montador pode querer montar no filme. Portanto, sons que pode querer que estejam no filme. A primeira banda pode ser de som direto do filme e o som de efeitos musicais e outra coisa que quiser meter. Então, a mesa devia ser onde ela se instala, um pouco mais larga que isto, em que ficam quatro bobinas deste lado, alinhadas num eixo e outras aqui assim. As bobinas são desmontáveis, que é para si meter o filme em 16 e as bandas magnéticas também em 16 milímetros. Pode-se mover manualmente ou eletricamente. Quando for eletricamente, aciona-se manualmente, é assim. Ela está livre, a pessoa move até a imagem que quiser, para ou volta um fotograma ou mais fotogramas, e vem daqui e dispara ali, corta. Está tudo a mover pela máquina a uma velocidade de 24 imagens por segundo. Também pode correr, se quiser correr. E manualmente, com as bobinas, vai puxando e vê o que precisa. Assim como ouve também o som, porque as cabeças de leitura magnéticas que ficam aqui, eu vou abrir, isto está um pouco preso, mas isto solta sozinho. Tem as cabeças leitoras de som magnético aqui, ali e lá. E a imagem aqui. Tem um vidro cristalino ao tamanho de cada fotograma de 16, e ela, assim que, como é que é? Como, por exemplo, isto aqui, assim. Mas, as partes retas estão assim, assim, assim. Cerca de 48, que mostram cada fotograma que passa ali.